E olha, ainda não existe uma data confirmada para a segunda audiência sobre o caso da maior tragédia ferroviária do país, a do Jardim Conceição, em 2013. Ontem à tarde, vítimas e testemunhas de acusação do descarrelamento que matou oito pessoas foram ouvidas no Fórum de Rio Preto. A foto nas mãos de Dona Luzia a acompanha por todos os lados. Aqui estão um filho, duas noras, uma neta e uma bisneta de apenas dois anos de idade. Todos vítimas do acidente com um descarrelamento de trem que matou oito pessoas, entre elas duas crianças, em novembro de 2013, no Jardim Conceição, em Rio Preto. Eu estava deitada no quarto do casal, do meu filho e da minha nora. E escutei o barulho do trem, um barulho diferente. Eu fui levantar para ver o que estava acontecendo lá fora e eu vi os vagões entrando, foi lá na outra casa. Ela foi uma das vítimas ouvidas durante uma audiência em Rio Preto. Essa foi a primeira audiência do caso realizada aqui no Fórum de Rio Preto. Foram ouvidas três vítimas e seis testemunhas de acusação. Agora uma nova audiência deve ser marcada para ouvir as testemunhas de defesa e também representantes da empresa que administra a ferrovia. Os vagões que descarrilaram estavam carregados com milho e atingiram duas casas. Em uma delas estava tendo uma festa. Além dos mortos, sete pessoas ficaram feridas. Dona Klausi perdeu a filha, o genro e o neto, na época com seis anos de idade. Ah, é relembrar de tudo, né? Assim, na hora, né? Vai perguntando as coisas pra gente, vai perguntando. Não tem como não chorar, né? Não é fácil, né? Só quem pede que sabe. O acidente custou a concessionária que administra a linha pelo menos 10 milhões de reais em indenizações. Um terço da quantia foi paga às famílias que perderam parentes. E outra parte, 2 milhões e meio, para entidades de Rio Preto, numa indenização comunitária. O Ministério Público aponta quatro funcionários da concessionária responsável pela ferrovia que corta a cidade como responsáveis pela tragédia. Para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, o trem estava acima da velocidade permitida no trecho no momento do acidente, que é de 25 km por hora. Laudos da perícia também dizem que problemas na estrutura da malha ferroviária contribuíram para o descarrilamento. Pode dar o dinheiro que for. Vida não vai voltar. É justamente isso. A rumologística lamenta o ocorrido na época e reforça que prestou toda assistência às vítimas desde o início do ocorrido. Reafirma que o trecho onde ocorreu o descarrilamento estava em condições adequadas de manutenção e segurança. Disse também que o laudo realizado pelo Instituto de Criminalística e demais órgãos técnicos especializados comprovaram que a causa do descarrilamento foi algo imprevisto no solo e não se relacionou com a velocidade da composição que, segundo a empresa, estava dentro do limite estabelecido pelo trecho. Reafirma que o trecho. Reafirma que o trecho. Reafirma que o trecho. Reafirma que o trecho. Obrigado.